Ana, o que falar de você? Uma mulher doce e parceira que me encantou e me encanta todos os dias. Onde tudo começou com uma amizade cheia de risos e leveza que com o tempo foi se tornando amor. Apesar de ter sido difícil de você me dar uma chance. Como você tinha dito, que tinha medo de perder nossa amizade. Amor, nesse momento passa um filme na minha cabeça, me faz lembrar nos olhares, das risadas, das conversas longas, das suas insistências, dos sonhos sonhados. Como é bom relembrar cada pedacinho da nossa história. Me faz lembrar que quando encontramos alguém para dividir os sonhos, a vida fica mais leve e divertida. Eu encontrei você. Melhor, reencontrei. E aqui estamos. Eu sou muito grato a Deus, porque colocado você em minha vida. E aqui em diante, de todos, eu prometo que irei fazer de tudo para você, meu amor. Ser a mulher mais feliz do mundo. E daqui para frente somos nós. Dois construindo uma família e vivendo nossos sonhos. Eu prometo te amar, te respeitar, te proteger, para sempre na minha vida. E eu queria te dizer que eu estou pronta. Pronta para viver essa viagem que é o casamento. Estou pronta para andar ao seu lado de mãos dadas. Meu coração pula de alegria por poder celebrar essa união de uma forma tão especial. Te amo para sempre. E o melhor está por vir. E eu tenho certeza também que o melhor está por vir. Te amo muito. E eu tenho certeza também que o melhor está por vir. E eu tenho certeza também que o melhor está por vir. E eu tenho certeza também que o melhor está por vir.